Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Hoje, então, eu vou começar com os golpes temáticos na dama de 64 casas e vamos começar pelo golpe do anzol, né? Então, vejam, o golpe do anzol, em suma, seria esse daqui, olha. Esse é o golpe do anzol, veja, ele lembra um anzol, né? Você dá lá e lembra um anzol, ó. Então, foi uma nomenclatura que eu pus porque eu acho importante a nomenclatura, né? Por exemplo, você fala, joguei uma centralzinha. Você já sabe o que foi jogado. Joguei uma central tomando para frente, joguei uma cruz, joguei a defesa urlando. Então, essa referência, ela é neurolinguística. Então, é muito importante a nomenclatura. Agora, não pode confundir o golpe do anzol, né? Por exemplo, com o golpe, né? Irmão Sol e Irmão Lua, né? Então, Irmão Sol e Irmão Lua, tá aqui, olha. Toma as duas, aí dá lá, olha. E toma as duas, fez dama. Se fizer dama lá, vai perder. Então, vai aqui e fica tudo na paz. Quando fica tudo na paz, é o Irmão Sol e Irmão Lua, tá certo? Quando der perda, é outro nome, né? Então, sempre que der o anzol e levar o contra-golpe, é Irmão Sol e Irmão Lua, perfeito? Esse daqui já é o Irmão Sol sem brilho, né? O que seria o Irmão Sol sem brilho? É isso, ó. Você pega e dá o golpe do anzol e leva o contra-golpe e perde, que é esse daqui, ó. Tá? Que seria essa ideia aqui, olha. E aí, você perde. Então, foi só o Irmão Sol sem brilho. Até por coincidência, dia desses, eu joguei essa partida, olha. Eu joguei essa partida aqui, ó. Até que eu joguei com o inscrito do canal, né? Foi logo esses dias mesmo, é... Veja que interessante. Aí, eu fui obrigado a jogar. Trocou. Aí, eu vim. Veja, aqui é interessante, ó. Pra vocês verem, que eu já vi o golpe aqui, ó. Tá? Que eu joguei pra lá, ó. Aí, eu joguei, ele jogou e eu joguei. Aí, ele deu, ó. O mesmo golpe, ó. O mesmo golpe, ó. Então, aqui é o Irmão Sol sem brilho. E ganhei a partida, né? Então, esse é o Irmão Sol sem brilho. Esse daqui, veja bem, já é o Irmão Sol com brilho. Você dá o golpe e ele te dá o contra-golpe, mas ele perde, ó. Por isso, é com brilho, ó. Você faz a dama, ele vem, você joga, né? E o empate. E esse daqui também é muito conhecido. É o Irmão Sol sem brilho, né? Aí, você joga lá, ó. Se ele der o anzol, não é o anzol. É o Irmão Sol sem brilho. Por quê? Porque você sai lá, ó. Quando ele fizer a dama, você dá as duas. E se ele não fizer a dama, você toma de graça, ok? Então, eu vou mostrar pra vocês, inclusive, nomenclatura. A gente vai mostrar a nomenclatura, os golpes temáticos, né? O Ferrinho nominou bastante golpes temáticos. Então, a gente vai, porque, a meu ver, a nomenclatura é algo importantíssimo em qualquer área. Seja em damas, no xadrez, na geografia, na matemática, na física, na química, ou seja, qualquer área. Você, nominando, facilita o aprendizado, ok? Um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.